Meus amigos, tudo bom? Luiz aqui para mais um vídeo nesse canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital, você já sabe disso. Só que você que é novo, está chegando aqui agora, considere se inscrever nesse canal, porque esse canal aqui é diferente dos demais. Você pode falar, pô, que papinho, hein? Diferente, sim, nosso conteúdo é diferente, você vai já perceber isso. O fato é o seguinte, surgiu uma nova plataforma de meios de pagamento, para afiliações, para você compilar os seus produtos digitais, é a Dopus, a plataforma. Eu vi um anúncio sobre essa plataforma e eu decidi trazer um vídeo falando sobre as vantagens. Esse vídeo não é patrocinado, mas, alô, Dopus, se você quiser patrocinar um dinheiro aí na minha conta, pelo vídeo, eu vou falar os prós e os contras, que eu vou conhecer a plataforma agora com vocês. Eu vi um anúncio da plataforma e decidi pesquisar e já aproveitei para gravar isso para você, para ser as primeiras impressões sobre a plataforma. O fato é o seguinte, isso é muito bom para o mercado digital. Quanto mais plataformas nós tivermos, melhor. Por quê? As plataformas vão ser obrigadas a ter mais recursos, a ter taxas menores, a ter um atendimento personalizado e diversifica. Quando você está preso a uma plataforma, é muito ruim, você paga a taxa abusiva, você tem que ficar esperando ali dias para o seu produto ser aprovado. Muitas das vezes é uma plataforma totalmente bugada. Então, isso é ruim. Para mim, que é produtor de conteúdo, para você que é afiliado, eu também sou afiliado, vendo alguns produtos como afiliado. Então, vamos lá para a tela do meu computador agora, para a gente ver um pouco mais sobre essa plataforma. Já estamos aqui na Doppos. Um cara todo descolado. Menor taxa do mercado. 3,99. Hotmart é maior, por isso que é 9%. Aí vem a Liedus também, que é por aí. Monetize, tem a Bripe. Falar em Bripe, recentemente fiz meu cadastro na Bripe lá, para ver se eu vendo alguns produtos físicos. Estou testando algumas estratégias. Ainda não virou, mas se der resultado a estratégia que eu estou fazendo, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo falando sobre isso. Saque a partir de dois dias. 100% do dinheiro liberado. Isso é muito top. Eles estão trabalhando aqui com antecipação. Que nem é nas maquininhas de cartão ali, que você pode antecipar. Se você comprar algo no crédito, dá para trazer aqui a informação completa para você. Passei aqui no crédito. Esse dinheiro, você que vendeu, você vai receber ele em 30, 60, 120 dias. É assim que funciona. Só que existe algo chamado antecipação. Aí, a antecipação é você trazer aquele valor que está lá na frente para o presente. Só que tem uma taxa. E eu não sei se essa taxa aqui, de 3,99, já está embutida. Mas eles estão trabalhando aqui, tipo uma empresa de cartão de crédito, aqui. De máquina de cartão de crédito. Crie, venda e entregue seu produto com a melhor taxa do mercado e o menor tempo de saque. Aqui você pode vender por Pix, cartão de crédito e boleto. Programa de afiliados. Área de membros própria. Checkout personalizado. Ferramentas inteligentes para crescer seu negócio de forma previsível. Mais conversões e clientes com ferramentas exclusivas. Alta aprovação. Checkout personalizado. Converte e recupere suas vendas com remarketing dinâmico. Quando as plataformas falam assim, ó, a gente tem uma alta taxa de aprovação. Existem cartões de crédito no mercado. Quando você faz o... Cara, me fugiu o nome da palavra. Que você cancela a sua compra. Tem um nome específico. Mas quando você cancela a sua compra pelo meio digital. É meio que o seu cartão... Você comprou algo. Comprei aqui esse microfone que está aqui na minha frente. O microfone chega para mim. Eu vou na operadora do cartão. E cancela. O chargeback que chama. Lembrei. Quando você faz isso. Meio que o seu cartão entra para uma blacklist. E depois quando você for comprar na internet novamente. Pode ser que o seu cartão dê recusado. Porque... Tem suspeita, né? Entre aspas. Que o seu cartão é um cartão fraudulento. Então... Eles fazem essa alta taxa de aprovação aqui. É pegar esses cartões que estão na blacklist e aprovar também. Isso pode ser um risco para o produtor. Ou uma vantagem. Né? Porque, por exemplo. Às vezes você cancela porque foi um valor a mais. Eu não sei. Mas tem gente que é safado mesmo. E cancela porque não quer pagar. Aumente cada vez mais sua margem de lucro. A taxa é a partir de R$3,99. Aqui quem mais lucra é você. Então, é a partir. Isso não quer dizer que a taxa é R$3,99. Escale seu negócio vendendo mais vezes. Aí tem modelo de assinatura. Venda novamente. Eventos de conversão aprimorada. Estamos focados em fazer você vender mais. Receba 100% do dinheiro em até dois dias. Com a AdoptPay é simples assim. Realmente eles são uma empresa de pagamento. Está aqui a chargeback. A palavra que eu falei ainda agora. Protegendo o seu negócio. Analisa a venda, identifica a transação suspeita em tempo real, evitando fraude e chargebacks. É isso que eu estou falando. Eu estou até ensinando você a ser um golpista aqui. O que acontece? Tem gente que compra algo na internet. Quando o produto já está no caminho, ele já foi enviado, o cara cancela. Liga lá para a operadora do cartão. Você só pode fazer isso em compras online. Em compras que você coloca o seu cartão na maquineta e digita a senha, você não pode fazer esse chargeback. Tem muito golpista que faz isso, cara. Lona cartão de crédito. Cara, é uma loucura isso. Multiplique seus resultados. Tenha os especialistas em inteligência de mercado. Recuperação de vendas. É o time de especialistas de venda dedicados a converter seus boletos e pix. Mas se é pix, né? Ah, tá. Pode ser que o cara tenha tentado, não tenha dado certo. Aqui é proibido ter prejuízo. Tenha o auxílio de analistas jurídicos na defesa dos chargebacks e pare de perder dinheiro. Olha aí, rapaziada. Bagulho é louco, né? Ó, eles têm, já têm suporte aqui, ó. Integração, Facebook, Tabula, Outbrand, Google Ads, Google Analytics, Tech Manager. Builderall em breve, Lead Lovers, Shoppy. Bagulho é doido, né, tio? Tá, tá, tá. Eu não vou criar agora porque esse é um vídeo sem edição e por isso que eu falo que o meu canal é diferente dos outros. Porque aqui a minha primeira reação, tudo que eu tô fazendo é junto com você. Então não tem muito perfeccionismo aqui. Mas eu não vou fazer porque eu não vou conseguir tampar os meus dados, né? Mas é isso. Depois eu posso trazer um vídeo vendo se tem, como é que se diz, a vitrine ali pra escolher os produtos e tudo mais. Mas tá aí, uma nova plataforma do mercado. Esse é um vídeo mais de informação pra você, te avisando que agora você tem uma nova oportunidade. Você tem uma nova plataforma pra você vender seus produtos. Eu vendei como afiliado. Tem muita gente que fala, Guilherme, vender como afiliado ainda dá resultado? Porra, sabe que dá? Afiliado nunca vai morrer porque o afiliado ele é nada mais nada menos que um vendedor online. Sempre vai existir vendedor, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!